A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida Uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida Eu sei que você conhece a letra da canção Então feche seus olhos e fale para o Senhor Senhor, eis-me aqui Vem transformar Meu ser O fluido a graça Encontrei Em Ti Senhor, descobri Quero ouvir você Que as fraquezas se abalibram Em mim Podem ser vencidas O poder do Teu amor Juntos Junto a Ti Teu amor me envolve Atrai-me Pra o Teu lado estar Espera-me Espera-me Em Ti Exumo como águia Nas asas do Espírito Contigo Contigo voarei Ele está em mim Não pede isso pra Ele Vem renovar Minha mente em Teu E o que? E o que? E o que? Atrai-me Atrai-me O poder do Teu amor O poder do Teu amor Fala-me Fala pra Ele Atrai-me Atrai-me As asas do Espírito Contigo 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 voarei No poder do Teu amor Eu quero dizer que esta canção está no contexto do tema deste mês de Deus O mês dos jovens e adolescentes Cujo tema é O amor tem nome E o título desta canção que nós acabamos de cantar juntos louvando a Deus É No poder do amor Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia Nós vamos ler a palavra de Deus agora Teremos uma meditação musical E na sequência estaremos durante alguns minutos pensando um pouquinho mais sobre esta série de mensagens O amor tem nome Deus te ama Você o ama E quais são as implicações da presença deste amor no seu relacionamento com Deus No relacionamento de Deus com você Que diferença isso faz E onde conduz a sua história, a sua vida, os seus valores, as suas prioridades, os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações O amor tem nome Eu sei, você sabe O amor tem nome E o nome do amor é Deus A Bíblia diz que Deus é amor E ele se revelou, se manifestou através de Jesus, o seu filho Principalmente na cruz do Calvário E hoje nós Nós experimentamos deste amor Na ação do Espírito Santo de Deus Pela manhã Nós falamos que O amor tem nome Que Deus te ama E todo aquele que ama A Deus Obedece Agora Nós caminharemos um pouco mais nesse tema E estaremos falando sobre Amando uns aos outros O mesmo texto E eu quero ler Acompanhe por favor na sua Bíblia Primeira carta de João Capítulo 7 Capítulo 4 Do versículo 7 ao versículo 11 Amados Amemos uns aos outros Pois o amor procede de Deus Aquele que ama É nascido de Deus E conhece a Deus Quem não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós Enviou o seu filho unigênito ao mundo Para que pudéssemos viver por meio dele Nisto consiste o amor Não em que nós tenhamos amado a Deus Mas em que ele nos amou E enviou o seu filho Como propiciação pelos nossos pecados Amados Visto que Deus assim nos amou Nós também devemos amar uns aos outros Que Deus abençoe a leitura deste texto Da sua palavra Na vida e coração de cada um de nós Oremos Pai obrigado Esta noite que o Senhor preparou para nós Esta noite Que o Senhor trouxe cada um aqui Esta noite Em que o Senhor está aqui Não podemos vê-lo O Senhor Está aqui Pois o Senhor É Espírito Mas nós cremos Que a tua palavra É a verdade E ela diz Entre outras Que o Senhor Habita no meio dos louvores Lemos A tua palavra Neste texto Tão belo E pedimos que o Senhor Por favor Nesta noite Continue falando Ao nosso coração Em nome de Jesus Amém Perdoa-me Senhor Se eu não vivi Para te servir Sem meu agio O teu amor Também Não refletir Perdoa-me Senhor Se em teu caminho Não seguir Se falhas Cometi Se tua doce voz Não quis ouvir Escuta A minha oração Senhor Desejo aqui Viver Pra teu louvor Ensina-me A te ouvir E com amor Servir E os santos Passos Teus Aqui Seguir Perdoa-me Senhor Se eu De ti Me afastei Se em meu caminho Escuro Tua luz Não procurei Perdoa-me Senhor Se nas lições Não te esquecer Se eu Se eu Não te sondei Se teu querer Pra mim Não procurei Escuta Escuta Minha oração Senhor Desejo aqui Viver Pra teu louvor Ensina-me Ensina-me a voltar E junto a ti Estou E em tua graça Sempre confiar Perdoa-me Perdoa-me Senhor Se frutos Eu não Produzei Se indiferente a tudo A missão Não cumpri Perdoa-me Senhor Vosses campos Brancos Eu não vi Se só pra me Vivi Se meus talentos Não desenvolvi Escuta Escuta Minha oração Senhor Desejo aqui Viver Pra teu louvor Ensina-me A gerir E meu dever Cumprir E frutos Dignos Dedicar A ti Orarmos pedindo Que ele nos perdoe Porque o amor Tem nome Porque Deus Nos ama Nem sempre Nós o amamos Adequadamente E muito menos Vivemos Em todas as esferas Da nossa história Da nossa vida Cotidiana Esse amor Por isso colocamos Esse subtítulo Na mensagem de hoje O amor tem nome Eu sei Você sabe E nós estamos Repetidas vezes Enfatizando O tema Do mês da juventude Neste agosto de 2018 Aqui na igreja O amor tem nome E eu sei Você sabe Mas simplesmente Sabermos que o amor Tem nome E sabermos que o nome Do amor é Deus E que Deus Revela o seu amor A nós Através de Jesus Ainda é pouco É preciso que algo Aconteça É preciso que algo Faça diferença Na sua vida Ao descobrir Esse amor É impossível Que alguém Conheça o amor De Deus Receba o amor De Deus É impossível Que alguém Tenha uma experiência Com esse amor De Deus E continue sendo O mesmo homem A mesma mulher Porque o amor De Deus Ele vem para Impactar a nossa vida Ele vem para Tocar profundamente No nosso ser Ele vem para Fazer a diferença Ele vem para Nos conduzir Decisivamente Na nossa vida E ser um divisor De águas Entre antes E depois O amor Tem nome E eu creio Que todos Aqui nesse auditório Já sabem Já conhecem Sobejamente A este respeito Um dos textos Que nós conhecemos Quando nós começamos A pronunciar As primeiras palavras No ministério infantil Da igreja Já estamos lá No berçário E começamos A balbuciar Algo mais ou menos Assim Deus é amor Portanto Não há Qualquer novidade Aqui para mim Ou para você O fato de Deus Ser E Ele é Amor A questão é O amor tem nome E daí? O amor tem nome O que é que isso Tem a ver contigo? Deus ama você Você ama a Deus Agora Você precisa Responder a este amor De maneira muito prática Muito efetiva Como hoje pela manhã Nós afirmamos aqui Que quem ama Obedece Aquele que ama Procura conhecer A vontade de Deus E coloca em prática E obedece E todas as vezes Que Deus diz algo Então você coloca em prática Quando Deus diz Faça Você faz Quando Deus diz Vá aqui Nesta direção Você vai E Deus vai Revelando Deus vai mostrando O seu desejo O seu plano O seu projeto De vida para você Nas páginas Das escrituras sagradas E à medida que você Conhece a Deus Através Da sua palavra Você então O ama mais e mais E você sempre Tem um desejo Natural Uma consequência Natural Um amor Que leva você A obedecer Mas sabe Outro resultado Muito prático Muito natural Uma consequência Daquele que É amado por Deus E que ama A Deus É que ele ama Os outros também Ele ama As outras pessoas também Tanto é verdade Que um dia Reunidos Os discípulos Mestres da lei Experts no assunto Eles perguntaram Para Jesus Senhor Seria possível Resumirmos Todas as leis Todos os mandamentos Todos os juízos Todos os estatutos E ele disse Sim É possível E qual foi a resposta De Jesus Jesus disse Em primeiro lugar Ame A Deus Ame A Deus Corresponda Ao amor de Deus Porque ele amou você De tal maneira E ame a Deus Com todas as suas forças Com todo o teu ser Com todo o seu entendimento Com toda a tua alma Com todo o teu coração Com tudo o que você é E com tudo o que você possui Com tudo o que você pode Ame a Deus Este é o primeiro E grande E maior E insubstituível Mandamento E o segundo Semelhante a este É Assim como você Ama a si mesmo Eu sei que você ama Assim como você Gosta de você mesmo E faz tudo De bom E melhor Para o seu conforto Para a sua Segurança Assim como você Só pensa coisas boas E agradáveis Acerca de você mesmo Então Ame Aos Outros Ame Ao teu próximo Como a ti mesmo Queridos O texto é claríssimo Mostramos a nós mesmos Mostramos a Deus E mostramos aos outros O quanto Deus já nos amou E o quanto nós o amamos Exatamente Exatamente quando estamos Amando As outras Pessoas Amando Ao nosso Próximo Amando Aqueles que estão Perto Aqueles que estão Longe Amando Em todas as esferas Em todos os níveis De relacionamento Amamos Porque Deus nos amamos Porque Deus nos amou E porque nós o amamos E nesta noite eu quero chamar sua atenção Para pelo menos Quatro Áreas Da nossa vida Quatro situações Quatro experiências Quatro momentos Em que precisamos Colocar este amor Em prática Deus te ama Você Ama A Deus Mas será que você Tem vivido O amor Também No seu Relacionamento Com as demais Pessoas O amor tem nome E o nome do amor É Deus Deus te ama Você o ama Mas como está O seu casamento Será que você vive Dia a dia Amando o seu cônjuge Como Deus te ama E como você o ama Na prática Dia a dia Como está O seu amor O seu relacionamento O seu convívio Com o seu marido Com a sua esposa Observe com sinceridade No espelho Da sua alma E responda A si mesmo Será que de fato Eu tenho demonstrado O amor de Deus Por mim E o amor que eu tenho A Deus No meu relacionamento Com o meu cônjuge Cuidando Cuidando do meu cônjuge Respeitando O meu cônjuge Honrando O meu cônjuge Sendo fiel Ao meu cônjuge Compreendendo O meu cônjuge Aceitando O meu cônjuge Perdoando O meu cônjuge E etc E etc E etc Que bom parâmetro Que bom termômetro Para nós Compreendermos Até onde Nós já Conhecemos O amor de Deus E aceitamos E recebemos O amor de Deus Em nós E também O quanto nós Amamos a Deus Olhe para o seu casamento Olhe para a sua vida conjugal Olhe para o seu relacionamento O amor que você tem Pelo seu cônjuge E esta será uma das respostas Para esta pergunta A maneira como você ama O seu marido O modo como você ama A sua esposa Estão refletindo O amor de Deus por você A Bíblia diz que Deus amou você De tal maneira Que ele enviou O seu único filho Jesus Para dar a vida Na cruz do Calvário Porque amou você De tal maneira Um amor incondicional Um amor gigantesco Do tamanho do universo Aliás A Bíblia vai dizer Especialmente aos maridos Amem suas esposas Como Cristo amou A igreja Que desafio Que desafio Mas com muita sinceridade Com muita honestidade Pergunte a si mesmo agora Como está o seu casamento Como anda o seu casamento Como você tem amado O seu cônjuge Ah pastor Mas ele não me ama Ah pastor Mas ela não demonstra Amor por mim Talvez porque você Não esteja amando Mas esta é apenas a primeira questão Desta noite A segunda Atrelada A esta anterior É que o amor tem nome E o nome do amor é Deus Porque Deus é amor Deus te ama E isto é inquestionável Você o ama Mas como está o seu amor No âmbito Na esfera Da família Como está o amor Quando a questão é A família Esse amor Que é sinônimo De consideração Este amor Que é sinônimo De aceitação Este amor Que é sinônimo De respeito Este amor Que é sinônimo De ajuda De mutualidade De compromisso De fidelidade De honra Observe como está A prática do amor No seu lar Na sua família E você vai descobrir Como é que você está Compreendendo O amor de Deus E como é que você está De fato Amando a Deus Outra forma De nós mensurarmos É exatamente Olhando para a sua vida Com relação A sua família Ouvi Ouvi Há poucos dias De Uma tragédia Numa família Da nossa cidade Uma enfermidade Terrível Câncer Na vida De um senhor Mas a pessoa Que contou A história Disse Pastor Mas porque essa pessoa Quase morreu Veio uma bênção Sabe qual? O irmão Que não falava Com ele Há quase 20 anos Voltou E se aproximou E estamos conversando Como antes Outra vez Como está a sua família Como está o seu lar Como está a sua casa Além dos cônjuges Marido Esposa Os filhos Irmãos Com irmãos Avós Tios Sobrinhos Primos É uma galera Grande Conversava sobre a música Na igreja Esta semana Com alguém Então a certa altura Eu disse Eu vejo a igreja Como uma casa Como uma família É por isso que aqui Na nossa igreja Nós temos Todos os cânticos Todos os hinos E é variada A nossa música Porque nós temos Crianças Nós temos Juniores Nós temos Adolescentes Nós temos Jovens Nós temos Adultos Nós temos Anciãos Cada um gosta De uma canção Diferente Cada um conhece Uma canção Diferente Tem um gosto Musical Diferente É o mesmo Que dizer Lá na minha Casa Uns gostam De mexidão Outros não Uns gostam De quiabo Outros não Uns gostam De giló Outros não Uns gostam De feijão Outros não Uns gostam De arroz Outros não É assim que funciona Uns gostam Da comida Mais quente Outros gostam Da comida Mais fria Uns gostam De comer Mais cedo Outros gostam De comer Mais tarde Mas é família Igreja é assim Também O amor tem nome E o nome do amor É Deus Deus te ama E você o ama Mas como está A prática A vivência Cotidiana O exercício Desse amor No seu lar Na sua família Na sua casa Será que nós podemos Colocar Na porta Principal De entrada Da sala Da sua casa Lar Doce lar Ou será Que a placa É Lar Amargo Lar Prosseguindo Caminhando Um pouco mais Na nossa Mensagem Na nossa meditação Na nossa reflexão Desta noite O amor Tem nome E o nome do amor É Deus Deus te ama E você o ama Também Mas como está O seu amor No relacionamento Que você tem Com os seus irmãos Em Cristo Ah pastor Que ótima pergunta E que momento Importante E necessário Para nós Refletirmos A este respeito Como é que eu estou Vivendo o amor Com os meus irmãos Em Cristo Somos igreja Quando nós Falamos igreja Estamos falando De pessoas Como você Como eu E o relacionamento Entre nós Como está O relacionamento Entre você E os seus irmãos Em Cristo No contexto Da igreja Veja Repetidas vezes A palavra usada É Irmãos Em Cristo Em Cristo Somos Por adoção Filhos Do mesmo Pai Eterno Que é Deus Então a igreja Também é família E como é que nós Estamos amando Uns aos outros Todos nós Somos irmãos Espirituais Uns dos outros Como estamos Demonstrando Como estamos Vivenciando Amor Na igreja Não apenas Com palavras Mas amor Na prática Há algum tempo Alguém Veio Eu estava Pregando Em outra igreja E depois Do culto Alguém Não sei Explicar Por que Veio E disse A mim Assim Pastor Eu não gosto Quando o pastor Dirigindo o culto Pede para a gente Ficar em pé Olhar do lado Abraçar o irmão Sorrir para ele E dizer Eu te amo Em nome de Jesus Não gosto Dessas intimidades Dessas coisas Muito provavelmente É alguém Que não Nutre amor Pelos seus irmãos Na igreja Muito provavelmente É alguém Que está Se isolando Se distanciando Se fechando Evitando contato Evitando diálogo Evitando convívio Mas a palavra de Deus Diz que nós devemos Viver em comunhão Devemos viver Em unidade Somos corpo E a igreja Só é saudável Quando todas As partes Todos os pedaços Todos os membros Deste corpo Estão presentes Estão interligados E estão saudáveis E em quarto E último lugar O amor tem nome E o amor É Deus Deus é amor E ele te ama E você O ama Mas Em quarto E último lugar Como está O seu amor Pelas almas perdidas Pense Reflita Considere Se de fato Você ama a Deus Você tem Revelado este amor Concretizado este amor Vivido este amor Amando as pessoas Que ainda Não conhecem Deus Que é amor E que ama E que salva Como é possível Você amar Pessoas Que ainda Não conhecem A Cristo E não fazer Nada Para que essas Pessoas Conheçam A Cristo Você não Ora por Essas pessoas Você não Convida Essas pessoas Para os eventos Evangelísticos De preferência Na sua igreja Você não Testemunha Para essas pessoas Você não Fala de Jesus Para essas pessoas Que amor É esse Que amor É esse Que é indiferente Com os perdidos Que ignora A existência Dos perdidos Que não move Uma palha Para que alguém Tome uma decisão Por Cristo E seja salvo O amor Tem nome E é Deus E ele te ama E um dia Ele demonstrou Esse amor Por você E um dia Ele salvou Você E ele também Quero mesmo Na vida De tantas Pessoas Na nossa cidade No nosso estado No nosso país E no mundo Que ainda não tiveram Uma experiência Pessoal com o Senhor Jesus Se dependesse Se dependesse Do seu amor Como ficariam Essas pessoas Que ainda não Foram salvas Ao redor do mundo Como As pessoas Que ainda não Receberam a Cristo Como único Senhor E salvador Se dependesse Do seu amor Na prática Onde essas pessoas Estarão passando A eternidade Em breve Amamos os perdidos Quando oramos Por eles Oramos os perdidos Quando contribuímos Financeiramente Para que Missionários Falem do amor De Deus Para os perdidos Amamos os perdidos Quando nos envolvemos Diretamente Com missões Quando testemunhamos Pense Quantas pessoas Você conhece Que ainda Não entregaram O seu coração Para Jesus Talvez pessoas Da sua família Alguns parentes Amigos Do seu trabalho Vizinhos Deus te ama E ama E ama Essas pessoas Também E quer salvá-las Tenha certeza Disso Quero concluir Nesta noite Dizendo que O desafio Desta mensagem É simples O apelo O apelo Dessa mensagem É simples O amor Tem nome E o nome Do amor É Deus Revelado Na pessoa Do seu filho Unigênito Jesus Jesus Deus te ama E você E você o ama E você o ama também Ama Aos outros E a Bíblia De uma maneira Muito contundente Muito Dura até Chega ao extremo De dizer Que quem não ama Não conhece a Deus E não ama a Deus E não pertence a Deus Porque Deus É Amor Não há saída Quer Você queira Ou Não O fato de Deus Ser Essencialmente Amor Coloca Sobre os nossos Ombros Em primeiríssimo Lugar O conceito E a prática Do amor Deus te ama E espera Que você ame Ame o seu cônjuge Ame sua família Ame as pessoas Que fazem parte Da sua igreja E são seus irmãos Em Cristo E que você ame As pessoas Que ainda não Foram salvas E que somente Serão salvas Quando você Expressar amor A elas Para que elas Também conheçam O amor Que vem de Deus E possam ter Um encontro Pessoal Com o Senhor Jesus Feche os seus olhos Curve a sua cabeça Vamos orar Eu tenho plena Eu tenho plena convicção Que nenhum de nós Está aqui Neste culto Nesta noite Por acaso Mas creio Toda mensagem Que foi apresentada Ou não O mais importante É o que você fará O mais importante São as decisões Que você vai tomar O mais importante É aquilo que você Colocará em prática O amor Tem nome E o nome Do amor É Deus Porque Deus É amor Ele te ama Você o ama Se você Ama A Deus Certamente Você amará Verdadeiramente O seu cônjuge Certamente Você amará Sua família Seus irmãos Em Cristo E as pessoas Que ainda estão Perdidas Sem Jesus Sem salvação A verdade Da palavra De Deus É esta A sua responsabilidade É tomar Uma decisão A este respeito Orando Com sinceridade E dizendo A Deus Pai Obrigado Pelo teu amor Eu quero amá-lo Também Profundamente E quero expressar Esse amor Amando o meu cônjuge Amando a minha família Amando os meus irmãos A minha igreja Amando as almas perdidas A decisão A decisão A decisão é sua A escolha É sua De amar Ou não De obedecer A vontade Do Senhor Ou não De corresponder A este amor Ou não A minha oração É que o Espírito Santo Não apenas Coloque essa mensagem Em seu coração Mas Que ele o fortaleça E o ajude A colocá-la em prática Em nome de Jesus Amém Vamos bater palmo Que quero juro Do meu pecado O amor mais forte Poderoso O rei da glória O grande rei dos reis A terra inteira A teu reino A tua glória Incomparável O rei da glória O grande rei dos reis Então bem alto Vamos cantar Aqui tremenda graça Ó quem sua livre Eu amo Tomou o meu lugar A minha cruz levou Sua vida ele entregou E hoje eu sou livre Bem alto Jesus eu canto É tudo para mim E traz a ordem Em meio ao caos Éramos orfãos Hoje seus filhos O rei da glória O grande rei dos reis Todos os povos São atraídos Iluminados Por sua glória O rei da glória O grande rei dos reis Então solta a sua voz O nome é o Senhor Oh que tremenda graça Oh que infalível amor Tomou o meu lugar A minha cruz A minha cruz levou Digno é o Senhor Digno é o rei que a morte Venceu Pode dizer Digno é o Cordeiro de Deus Ele está aqui irmãos Digno é o rei que a morte Venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro de Deus O Seu canto é surdo para mim Cante assim, ó Ó que tremenda graça Ó infalível amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Sua vida Ele entregou E hoje eu sou livre Jesus, eu canto És tudo para mim O Seu canto é surdo para mim O Seu canto é surdo para mim O Seu canto é surdo para mim